Existem até algumas controvérsias, ele é tóxico, não usa, tem pessoas hoje que não usam, porque tem muito mito. Imagina o que a indústria farmacêutica cresce e pesquisa e estuda para a proteção solar. O primeiro filtro, primeiro que os fatores eram baixos, eles eram mais grossos, eles tinham mais substâncias irritantes. Hoje a tecnologia é tão bacana, eles são muito mais suaves, eles têm substâncias antioxidantes, protetoras, clareadoras, então o filtro solar não faz mal. E nós sabemos que realmente não usar filtro aumenta muito a incidência de câncer de pele. No Brasil é o câncer, de maior incidência é o câncer de pele, porque praticamente nós temos verão o ano inteiro. E existem pessoas, famílias, que têm síndromes para ter câncer de pele. Ah, é? Então, é uma bobagem não usar, ah, que fator, acima de 20 já tá bom.